Por que a SAP, que é uma empresa de origem alemã, por que a subsidiária brasileira decidiu participar da SEBIT 2012? A SAP Brasil decidiu apoiar a delegação brasileira e estar presente junto ao governo brasileiro, acho que mais na intenção de demonstrar o seu comprometimento com o Brasil já com 17 anos presente aqui no país. E a ideia da empresa é mostrar e tornar público todo o trabalho de desenvolvimento de software, de localização que tem sido feito até então, e desenvolvimento sobretudo de soluções para o Brasil, para empresas brasileiras e para o governo brasileiro. Essa é a ideia. Inovação hoje é uma prioridade dentro do governo Dilma Rousseff. A SAP tem um investimento pesado em desenvolvimento aqui no Brasil. Como é desenvolver, como é inovar no mercado brasileiro? Desde 2006 a empresa demonstra essa inovação, esse investimento com o Laboratório de Desenvolvimento em São Leopoldo, um laboratório que hoje atende não só o Brasil, mas também o país da América Latina e a Europa Ibérica. O desafio hoje de você fazer inovação é você estar dentro de um contexto complexo, um contexto que às vezes não tem tantos incentivos para você fazer essa inovação, mas sobretudo em um ambiente que requer uma construção do zero. A inovação hoje no Brasil passa a ter um caminho mais direcionado agora com o governo implementando políticas públicas que vão direcionar esse investimento junto a diretrizes de produção industrial. Isso é muito importante. Ter diretrizes para você guiar esse desenvolvimento é muito importante. Isso está acontecendo. O que significa? A SAP é uma empresa alemã, a Cebit é na Alemanha. O Brasil ser país parceiro, o Brasil está em destaque esse ano na Cebit. A Cebit é o maior evento de tique do mundo hoje. O que isso pode trazer para o país e para investimentos aqui no Brasil? O incremento acho que de investimentos não só dentro do Brasil, investimentos em empresas brasileiras que estão se desenvolvendo e que precisam se capitalizar para isso, mas sobretudo empresas estrangeiras que veem o Brasil como um ponto de referência também para fazer esse desenvolvimento. Dentro do setor de TI fala-se muito em o Brasil ocupar uma posição que hoje é da Índia. Existe uma insatisfação com os serviços em geral na Índia. E o Brasil, acho que por muitas características, até fuso horário, por incrível que pareça, está muito bem posicionado estrategicamente. E o governo brasileiro tem buscado incentivar o setor de TI porque é um setor estratégico para o crescimento de qualquer outro setor da economia. 2012 é o ano Brasil-Alemanha. O que isso pode ajudar em termos de negócios, em termos de geração de oportunidade? Para a SAP Brasil, acho que a demonstração de que esse investimento está seguindo um caminho correto, está seguindo uma toada de crescimento. As empresas alemãs, especificamente a SAP AG, tem investido no Brasil, tem demonstrado esse investimento e o Brasil tem crescido organicamente para sustentar esse desenvolvimento. E o ano Brasil-Alemanha significa uma ratificação desse investimento e acho que um compromisso ainda maior entre os dois países. É você tratar de uma agenda bilateral com temas que perpassam o setor de TI, mas que são chaves para o crescimento do setor de TI. Formação de mão de obra, questão da própria inovação, questões bilaterais em geral, que são super relevantes e que essa é uma demonstração prática de que os dois países estão buscando esse entendimento. Você colocou uma questão crucial hoje para o desenvolvimento de TI no país, que é a questão da formação de mão de obra. Políticas públicas são necessárias, estão sendo feitas, mas o que pode ser, na opinião da SAP, pode ser feito num curto prazo para tentar minimizar essa questão da falta de mão de obra qualificada para a TI no Brasil? Existem programas de governo que são muito bem vistos para a área de setor de TI e o programa Ciências Sem Fronteiras é um deles. Não é fácil você formar 100 mil profissionais no período que se planeja, sobretudo num setor que requer um passo antes. É formação na escola fundamental do jovem que se interessa por matemática, se interessa por disciplinas exatas. Para você responder essa questão, acho que são programas muito pontuais, muito técnicos, que vão dar conta de uma demanda agora. Mas esse problema de educação você resolve sempre no médio prazo. Acho que é muito difícil você ter a formação de um contingente tão grande se você realmente não formar a base. Na prática, acho que o que pode ser feito são formações técnicas. E essas formações técnicas têm vários caminhos e vários órgãos que hoje estão tratando do assunto. Eu vou insistir na questão da inovação. A SAP tem esse desenvolvimento, está fazendo a localização de produtos. Quer dizer, qual é hoje a maior entrave, na opinião de você, para se investir de fato aqui no Brasil e para aumentar esse potencial? Eu acho que o Brasil pode melhorar ainda mais, aperfeiçoar ainda mais a sua política pública na área de incentivos à inovação. Existem vários recursos que se pode ter para você fomentar esse desenvolvimento, seja da empresa brasileira, seja da empresa estrangeira que está no Brasil. Porque o importante é entender melhor o setor no seguinte sentido. Hoje, um software, um serviço, não é restrito a um país. O software tem pedaços desenvolvidos em alguns países. Então, a gente tem que pensar globalmente e pensar nesse incentivo como uma maneira competitiva de se posicionar no mercado. Então, acho que posicionar nesse sentido, no sentido de ser competitivo, buscando incentivos, que são incentivos, acho que saudáveis, são o caminho para a busca desse objetivo.